Quanto somos e como vivemos? O primeiro censo do país foi realizado em 1872. Há 150 anos o censo tinha poucas perguntas. O recenseador coletava dados como nome, idade, sexo, estado civil, escolaridade, profissão e se a pessoa era livre ou escrava. Ao longo do tempo, as pesquisas ficaram mais complexas e o trabalho aumentou. Para se ter uma ideia, no começo do censo, o país tinha pouco menos de 10 milhões de habitantes. Agora, são cerca de 215 milhões. O Instituto Brasileiro, que realiza o censo, foi criado em 1936 e modernizou a pesquisa. Nós vamos ter, pela primeira vez, estatísticas econômicas, estatísticas realmente necessárias ao planejamento. Agora, em 2022, os pesquisadores vão visitar 89 milhões de endereços em todas as regiões do país. Um aspecto importante disso é que estaremos georreferenciando todos os domicílios do Brasil. Então, quando acontecer, por exemplo, catástrofes da natureza, como em Petrópolis, teve um deslizamento, nós vamos ter aquele pontinho amarelo aonde estavam os domicílios lá e qual era a característica da população residente lá. Isso pode ajudar muito a defesa civil. Em 11% das residências, vai ser adotado o modelo completo, com 77 perguntas. E nos outros domicílios, o questionário vai ser mais curto, com apenas 26. Se nós não temos consciência de como nós estamos em relação à população, tudo que o censo aborda, não tem como planejar. O princípio do planejamento é você ter informação. Legenda Adriana Zanotto